A torcida das crianças é de incentivo aos judocas que se dedicaram aos Jogos de Verão de Traquateua. A quadra do ginásio poliesportivo deu lugar ao tatame. Pela primeira vez a competição do município inseriu o judô como uma das modalidades. Esses jogos são de importância para o judô e para os outros esportes também. Aqui em Traquateua a gente tem, por exemplo, o Israel, que é um atleta já renomado no judô. E está trazendo esse esporte para cá nos Jogos de Verão. A importância disso, de a gente conseguir mais praticantes do judô. A gente tem o judô como ferramenta de inclusão social. É isso que a gente prega aqui em Traquateua. Então a gente parabeniza quem está na frente, o poder público, a prefeitura, por trazer o judô para cá. É só o primeiro ano e a gente espera que mais anos venham e cada vez mais a gente tenha mais praticantes aqui em Traquateua de judô. Israel é de Traquateua. Judoca desde criança, ele busca envolver a modalidade do município. A competição foi aberta a judocas da região. Estamos apresentando o projeto de trazer essa competição para cá, para quem sabe futuramente já conseguir implantar o judô aqui na cidade e formar mais atletas. Mas a gente tem uma visão de que tem talentos aqui para o judô e querem investir nessa área do judô aqui dentro da cidade. Qual o teu sonho para Traquateua com o judô? Formar campeões aqui dentro de Traquateua. A competição de judô em Traquateua fez parte da programação dos Jogos de Verão, que anualmente desenvolve diversas atividades aqui no município. A participação das artes marciais é mais uma atração para também aproximar jovens que se identificam com essa prática esportiva. O judô para mim agora é uma vida, entendeu? Ele me tirou de um caminho onde eu não deveria estar. Aí, para mim, o judô, principalmente, é a minha vida. Eu faço qualquer esforço para me treinar, competir e depender de qualquer coisa, trabalho, escola, curso. Só sei que eu vivo do judô. O judô é meu amor, como o nosso projeto fala, que o nosso judô é por amor. A motivação do Gabriel também é o sentimento de muitos pais, que fizeram questão de acompanhar os filhos na competição. Eu, como pai, meu filho, como aluno, está interagindo com o esporte. O esporte vem para somar na vida de qualquer criança, qualquer adolescente. E, assim, hoje aqui em Traquateua, tendo esse evento, um evento que engrandece também o esporte, e eu fico, assim, grato de participar disso aqui, como um pai. Para esse primeiro momento na competição de veraneio em Traquateua, o judô obteve boa avaliação e também reconhecimento. É importante, na verdade, avançar nos municípios, com esse trabalho social. E é de grande importância esse momento de grandiosidade para o município. E a gente está com todo apoio, apoiando o máximo possível.